Só que entre nós, já pensou bem no que nos distingue do restante mundo animal? Bem vistas as coisas, partilhamos 96% do nosso material genético com os chipazés, 61% com as moscas e uns espantosos 60% com as bananas. Felizmente, os 40% que nos sobram permitiram-nos desenvolver linguagem e polegares oponíveis, que não servem apenas para... mas também para... construir. Mais especificamente, construir uma central hidroelétrica. O que não deve ser nada de especial, já que fui eu que instalei todas as molduras e prateleiras lá de casa e só demorei... 3 meses. Na altura não tinha a ferramenta certa. Pronto. Tempo então de pegar na fita métrica e no alicate e entrar em mais um episódio do Watt, uma série feita com materiais de alta qualidade. Tudo começou há um tempo atrás, mais precisamente em 1882 nos Estados Unidos, quando a primeira central hidroelétrica foi construída. E se os 12.5 kW eram espantosos para a época, hoje em dia há centrais capazes de produzir 10.000 megawatts. É como comparar o velhinho 48k a um computador de última geração. As primeiras centrais hidroelétricas eram de pequenas dimensões e encontravam-se perto das cidades que abasteciam, sobretudo devido à dificuldade técnica que havia em transmitir energia elétrica ao longo de grandes distâncias. Para além disso, são de baixa manutenção, não consomem combustível e são tecnologias limpas. Estamos juntos, hidroelétricas. Hashtag eu sou uma hidroelétrica. Para determinar a quantidade de energia que pode ser produzida por uma central, há dois fatores essenciais. Primeiro, a altura que a água cai. Quanto maior a queda, maior o impacto de cada metro cúbico nas pás da turbina. Também é válido para o binómio martelo-dedo-do-pé. Segundo, o volume de água. Quanto maior o caudal, maiores as pás, maior a quantidade da energia produzida. Já ficámos a perceber o que é uma central hidroelétrica e onde se costumam situar. Resta agora ficar a conhecer os seus elementos constituintes, que é como quem diz que peças têm e como é que elas se encaixam. A ver. Diz aqui que a água é captada pela barragem, depois é conduzida através de canais até à casa de força. Lá, onde existe uma turbina, que ao ser rodada, pega na energia cinética da água e a converte em energia mecânica. E agarrada à turbina está um gerador que transforma a energia mecânica em energia elétrica, que por sua vez é conduzida, passando por vários transformadores, através de cabos ou barras condutoras, até que chega ao consumidor final. Mas isto não fica por aqui. Aparentemente há vários tipos de turbina, tais como a turbina Francis, que é a mais adequada para grandes caudais e quedas altas de água. A turbina Pelton consiste num conjunto de baldes montados num disco e que funciona especialmente bem quando o caudal é pequeno e a queda de água é grande. E por último, a turbina de hélice e Kaplan, que tal como o nome indica, tem uma hélice de 3 a 6 pás, encaixadas numa estrutura e que funciona especialmente bem em caudais pequenos. Depois de saber isto tudo, eu gostava de declarar oficialmente que desisti de tentar construir uma central hidroelétrica. É muito difícil. Mas sabem o que é que não deve ser nada difícil? É construir um fogo tão caseiro. Não pode ser assim tão complicado. Deve ser rezar um cano, ter póvora lá para dentro e... E até ao próximo episódio do Watt. Uma série em permanente construção. Eu tive a ver nos planos que se calhar o mais importante que o caro espectador podia ter feito era subscrever. Está no plano. Está no plano de construção que tem que subscrever. Claro, isso é claro. As coisas em pessoas diferentes são, December, vamos lá.